Olha, no primeiro turno da eleição, muita gente não foi votar. Medo da pandemia, naturalmente. Mas no segundo turno, não tem isso, não tem aglomeração. É um voto seguro. Então é importante que aqueles que não votaram no primeiro turno, compareçam no segundo turno. Leve seu amigo, seu vizinho, seu parente pra votar. Pra garantir a vitória de Vila Velha nas urnas. É o Max! Vila Velha nas urnas.